Vem, Chano, vem. Aí, o bicho velho tá aí. E que é a coisa do parceiro. Não tem gavar só os do cara, não. Não é falar só que os do cara é bom, que é a coisa do companheiro. Tá fácil, né? Você é cheio de formiga e pode saltar. Você tá cheio de formiga? Ele solta, solta, ele solta. Vai saltar. O cachorro vai pegar. Olha o cadelinho. Olha o cadelinho. Vem, Chano. Vem, Chano. Vem, Chano. Vem, Chano, vem. Vem aqui, vem aqui, quietinho. Você tá com medo seu, cara. Ele vai saltar, você tá cheio de formiga e solta. Formigão bateu nele e solta. Vem! Vem, Chano, em Pesco! Vem, Chano. Vai! Botar o bilu. Vai, Mil! Cadê! Vem! Vem, Chano. Vem, Chano. foi os do companheiro. Se é formiga e nele, ele salta na hora. Cadê Bilu? Olha a de formiga. Pega a Xena, pega a Xena. Pega a Xena. Ele está com medo? Vai Bilu, vai. Vai Bilu, vai. Cadê? Vai quebrar tudo. Os 200 que você tem. Estragar a de angiva. É Bilu. Olha aí Bilu. Olha aí no arelo. Para, Mudo. Quieto, Mudo. Quieto, Mudinho. É Bilu. Nossa, essa força do Bilu, cara. Pura formiga, né? Está tudo aí na frente. Eu soneca. Só que não tem como narancar. Olha o de formigão. Olha aqui. Aqui é um cachorro mesmo. Né? Essas purguetas, desgraçadas. Olha a situação de formiga aqui. Formigueirão. Situação que está aí. Aqui não tem boca boa. E aqui essa coitada se rolando. Coitadinha, cara. Vem. Tirada aí. Vem. Formigão, cara. Tirada aí. Vem. Agora é a hora de botar a cadelinha, né? Como é? Vamos tirar a minha. Só se o Amário ou o Soneca. Né? Segura o Bilu. Segura o Bilu. Cadê? 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 Sai, Faísca. Sai, Faísca. Ah, Faísca uma porra. Vem que para. Sai, Faísca. Sai, Faísca. Nossa, cara. O cheiro do formigão. Acho que é o Amarão. Ah, bicho, velho. Olha aí, olha o que eu queria fazer tempo, fazer tempo que eu queria pegar. Olha o Pindu. Olha o Jaguarada aí, olha. Olha aí, as mudinhas. Jaguarada aí. Olha a caceta. Olha o Miguel. Olha o meu Rota. Olha que barulho. Olha só. Olha quem que arrancou aí, o bicho, ó. Quem que arrancou aí, ó. Aí, ó, Fiora. Se não é ele, nós não pega. Olha aqui aí, o negócio. Que buraco é grande. Que buraco é grande. É. Ai, cacete. Sai, sai, sai. Aí, deu.